Música Pô, foi o mais um preço que eu tive dentro da cidade pra poder fazer rock'n'roll, sabe? Então a gente tinha uma sintonia ali, um olhado pro outro, já sabia que música que era Já existia aquela vontade de tocar, mas como tocar, tipo, o que tocar? O que a gente vai fazer, velho? O que a gente vai fazer? Tipo, 5 moleques de 15 anos, vendo a Baterfly no palco, é aquela coisa de mim Ah, velho, como se tivesse vendo uma banda famosa, tocando Música Música Início de 90, a gente resolveu montar esse grupo, né? A Juliana, eu morava com o meu irmão, o Pablo tocava bateria e eu tocava guitarra A gente reunia no sítio que eles tinham o próximo e a gente fazia o som Ficou um tempo essa formação E aí depois de uns 3 anos a formação passou a ser Handieri, né? Bizarra Eu continuei Miller e Pablo O nome sugerido na época chamava Espírito Blues Mas aí a gente depois teve que mudar pra tocar em Fernandes Porque o Davi Dom Lula falou, não, esse nome, a banda é muito boa, eu gostei da ideia, mas o nome não entra Porque vocês não tocam blues e tal, e aí eu falei, ah, beleza, concordo, né? Música E a gente tocava em alguns lugares, mas por diversão Porque o Taba não tinha muito, não tinha, não tinha lugar onde tocava rock Não tinha lugar onde a gente pudesse curtir música ao vivo Não tinha muita gente que tocava Então, era muito bacana a gente chegar lá e ver eles tocando Guns N' Roses Tinha shopping, porque não tinha outra banda Era uma pessoa que gostava muito de interpretar, encenar, de especificar ali aquele momento, né? A Juliana, ela, ela tocava aqui em eventos, assim, que o Taba, mas parecia que era, tipo, pra ela o toquinho A Ju, sempre foi uma, foi uma coisa meio fora do padrão, assim Existia várias bandas, principalmente das que já estavam no cenário Bacana, com vocalistas bem pecados, bem presença no palco Mas, o lance do teatro aí, eu tinha um quê diferente, velho E o Pablo, um excelente baterista, porque ele sempre se espelhava muito no baterista do Larry Zepri, né? No John Borna A gente encaminhou pelo rock e tal, mas eu comecei um pouco a entrar no mundo da música através de uma escola de samba Meu pai tinha uma escola de samba, uma bateria, uma escola de samba Eu comecei a tocar tamborim nessa bateria, aí depois eu passei pra bateria E o Taba já teve escola de samba Onde é que era uma figura caritaca, era uma lenda, né? Onde é que o cara era muito, era muito feio Embora ele tinha uma peça rarista Música Sempre que a gente toca tênis de óculos, as pessoas gostam, elas pedem Vai tocar jenis, né? Vai tocar jenis E isso hoje, com certeza, é uma referência nossa Madame Butterfly está totalmente ligada a esse cover da jenis de óculos Eu nunca vi alguém fazer um cover de jenis de óculos igual ela faz, né? Não tem jeito É idêntico Se você fecha o olho, você vê a jenis no palco É muito bacana, né? Sempre que tinha um show da banda, todo mundo com calçadão Todo mundo que gostava, que parecia a música Abre o corte pra todo mundo, na verdade Não só abrir o corte, mas quando deram um pontapé forte Em vários dois que estavam começando na época O corte musical era um corte ancestral, né? É a linguagem que a gente está A gente desencidando ela antes de sair tanto surto do tamanho da gente Então é uma linguagem, uma comunicação muito evolutiva, né? Muito ancestral nossa E faz toda a diferença na vida de todo mundo, né? Quem tem suas trilhas sonoras da vida, né? Da felicidade, da tristeza, da depressão, enfim... A música é um retrato com a novidade escrito em real life Os momentos assim que eu fui mais feliz Que mais valeram a pena na minha vida, né? A maioria deles eu tava no palco fazendo teatro, cantando E os momentos mais incríveis, de alegria, de plenitude, eu acho Eu tava cantando rock com a Madame Butterfly Eu tava cantando rock com a mamãe Eu tava cantando rock com a mãe Eu tava cantando rock com a mãe